Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Sandro, fazendo um formato diferente hoje, porque estou sem moto, gravei o vídeo levando a moto pra oficina e perdi o áudio, mas agora eu acho que vai dar tudo certo. Beleza, o que aconteceu? Minha moto começou a fazer fumaça de manhã quando eu ligava, bastante fumaça, ela estava dando umas esquentadas, eu ia deixar, eu ia levar, eu ia dar mais um tempo, eu não queria abrir ainda, eu andei somente 4.000 km com a moto, só que o que aconteceu? A moto começou a esquentar mais, estava gastando muita gasolina, eu fazia quase 300 km até entrar na reserva e passei a fazer 200, o último tanque antes de levar pra oficina, foi quando eu decidi levar pra oficina, a moto fez 220 km e entrou na reserva. Cara, diversos tipos de gasolina, diversos postos diferentes, tive que levar, porque não adianta também ir levando a moto assim, daqui a pouco quebra alguma coisa e ia ser bem pior. Levei numa oficina de confiança, pedi pros caras abrirem e olharem o que a moto tinha de fato, se tinha anel danificado, se tinha cilindro riscado, se tinha acontecido alguma coisa no cabeçote, ou se de fato era só um dano nos retentores de válvula, que era o que eu já desconfiava, né, que é um sintoma de retentor de válvula, quando a moto liga, ela fazia a fumaça, porque quando tu para a moto, o óleo escorre pela válvula, né, essa linha, enfim, eu já desconfiava que fosse os retentores de válvula, e então levei lá pros caras, pedi pra eles darem uma geral, olhar ela, já aproveitando e fazer uma limpeza na injeção também, porque já tava zoado, né, gastando gasolina, já decidi fazer tudo então. Limpeza na injeção e troca dos retentores de válvula. Foram colocados, a única solicitação que eu fiz pros caras foi o seguinte, coloca tudo que é junta, retentor, tudo original. Eu achei que ia dar muito mais caro, achei que ia dar um valor muito mais alto por ser as peças originais, né, e aí a galera sabe que quando tu vai na Yamaha, as peças, na concessionária, as peças realmente são mais caras, bem alto o valor, geralmente, mas nesse caso deu R$70,00 de diferença, R$71,00 de diferença das juntas dos retentores e tudo que ia ser trocado, tinha um O-ring também do comando ali, enfim, tinha um O-ring lá, era bem barato, Enfim, dava R$70,00 de diferença, então decidi pedir pros caras, ó, coloca tudo original, se tiver que fazer, e aí vai olhando e me diz, tem que trocar anel, tem que fazer alguma coisa no pistão, né, mas beleza. Cara, os caras ficaram com a moto três dias, o serviço levou ali aproximadamente três dias, limpeza de injeção, colocaram o bico injetor na máquina pra fazer os testes necessários, a princípio, então, a moto tá montada já, tá pronta, eu deixei a moto lá terça-feira, hoje é sexta, a moto ficou pronta na quinta-feira, depois que quando eu pegar a moto eu vou botar no vídeo os valores, que eu não sei exatamente ainda quanto deu, porque tiveram algumas coisas a mais, eu tive que trocar o cabo de acelerador que tava arrebentando, o cabo de retorno tava arrebentando, então eles já trocaram o cabo inteiro do acelerador, a moto vai vir lavada, eu nem pedi pros caras lavarem, eles já colocam ali no meio da mão de obra, não me cobram a mais por isso, né, claro, nada é de graça, mas a moto já vem lavada, fazia muito tempo que eu não via a moto lavada, então, vamos ver como é que vai ficar, né, eu acredito ali que chega em torno de uns 600 reais essa brincadeira, então, é um valor que eu não podia, nem gostaria de gastar com uma moto que é 2015, com 38 mil quilômetros rodados, com um motor extremamente confiável, que é o da Yamaha, que tem a fama de ser o melhor motor 250 da categoria, não por desempenho e sim por resistência, ser um motor que tem uma tecnologia de montagem ali muito alta, ele tem, dizem que tem o pistão forjado, tem cerâmica na saia, tem cromo no cilindro, né, enfim, diversas, diversas, diversos itens aí que agregam confiança a esse motor, e uma galera que já andou mais de 200 mil quilômetros com ele, tem um cara que postou um vídeo esses dias fechando 400 mil sem nunca abrir o motor, eu comprei essa moto justamente por isso, economia, um pouco de desempenho, resistência, e deu esse BO, é um BO pequeno, se for ver o pé da letra mesmo, é as borrachinhas da válvula que ressecaram e fizeram com que pudesse passar óleo ali, ou ressecaram, ou romperam, enfim, ele não me falou o que exatamente aconteceu com os retentores, mas foi uma coisa muito pequena na verdade, só que é aquela coisa muito pequena que é pra resolver, tu tem que tirar toda a carenagem da moto, a minha moto tem protetor de motor, de carenagem, então tu tem que tirar tudo, e tem que abrir o motor, mas é isso aí, gurizada, tô chegando ali na oficina agora, vou pegar a moto, vou conversar com os caras, ver exatamente o que foi feito, aonde foi mexido, tudo que foi feito, e como é que tá a moto, se de fato resolveu o meu problema, só trocar os retentores de válvula, e logo mais a gente se fala, beleza? Até mais!